Aê Matheusinho Pai nóis que está no céu, santificado sem seu nome Venha nóis o seu reino, minha vida a tua vontade Imagina a terra como no céu Lembro o passado, a lembrança que me faz pensar De um maloqueiro sofredor que insistiu na luta Olha o pataz, tenho orgulho de onde nóis dá Ó nóis aê, inveja nóis derruba Queima no asfalto a posta e grita Comemora a vitória dos cria Os que sofreu muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração alto, gueta, os de baixo Acredita que vai dar certo Só macho e foco nos progressos Fui falar com Deus, ele me ouviu Sou mais um favela que não desistiu Fui falar com Deus, eu fui falar, ele me ouviu Sou mais um favela que não desistiu Lembro o passado, a lembrança que me faz pensar De um maloqueiro sofredor que insistiu na luta Olha o pataz, tenho orgulho de onde nóis dá Ó nóis aê, inveja nóis derruba Queima no asfalto a posta e grita Comemora a vitória dos cria Os que sofreu muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração alto, gueta, os de baixo Acredita que vai dar certo Só macho e foco nos progressos Fui falar com Deus, ele me ouviu Sou mais um favela que não desistiu Fui falar com Deus, eu fui falar, ele me ouviu Sou mais um favela que não desistiu Que insistiu, que não desistiu Aê, Mateuzinho Os que sofreu muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração alto, gueta, os de baixo Acredita que vai dar certo Só macho e foco nos progressos Fui falar com Deus